E lá vamos nós para mais um vídeo de personalização e para o vídeo de hoje temos aqui um novo pack de widgets da HyperOS que diga-se de passagem galera tá sensacional widgets animados temos os petzinhos aqui cara tá sensacional vocês vão curtir demais e logo aqui no início do vídeo vou deixar um aviso é muito importante infelizmente galera esse pack de widgets aqui não funciona na linha pouco tá somente linha redmi ou minha me porque é um backup que eu fiz aqui da HyperOS chinesa e na HyperOS chinesa a gente não tem a Poco Laucha como lançador padrão do sistema infelizmente galera é o que temos para hoje tá vamos ver esse daqui por diante a gente consegue fazer alguma coisa mas esse pack aqui só dá para a linha redmi e linha me tá procedimento aqui do vídeo não precisa de root não precisa de bootload desbloqueado a única coisa que precisa é você deixar o like aqui nesse vídeo deixar um comentário para gente driblar esse algoritmo muito louco aqui do YouTube não se esqueçam de deixar o like deixar um comentário e sem muita enrolação vamos aqui para o que de fato interessa galera olha só esses dois widgets aqui que eu tenho na minha tela inicial eu vou bloquear a tela e vou desbloquear olha só que massa quando a gente vem aqui ó desbloqueia o dispositivo ele já tem essa animação Zinho aqui ó top demais né surge a hora os nomes ali tudo mais tem um calendário olha só meio que com um blu né digamos assim cara tá sensacional e não para por aqui tá olha só esses outros widgets aqui que eu separei para vocês temos relógios calendários calendário misturado com relógio com clima mano tá muito massa esse pack aqui olha só galera esses coloridos que eu trouxe aqui para vocês tá muito top tá muito top é um dos ou que eu trouxe não o melhor pack o melhor pack que eu trouxe aqui para o canal tá gostei demais coloquei uns petzinhos aqui o gatinho né e o cachorro como vocês estão vendo olha só que top então para quem curte aí vai ter essa possibilidade também como vocês estão vendo eles interagem tá vendo eles interagem já que você vai tocando aqui neles olha só e vamos lá vamos lá ou tá com preguiça cara olha só ele jogando com a bolinha quero que ele bote a carinha para frente aqui que eu acho bem legal é mas enfim tá interagindo vocês vão ver aí quem gosta de utilizar olha só galera esse calendário aqui com relógio né pô bem legal é bem legal curtir mais esse pé aqui fiz com capricho aí para você está olha só esses widgets que nós temos aqui estão sensacionais tá o que é que vocês vão precisar fazer aqui na descrição a outra coisa muito importante eu coloquei aqui é cinco vou deixar seis super pastas eu acho que ainda tem uma galera na MIUI ainda que utiliza o backup da super pastas então eu vou deixar um backup para super pastas tá eu acredito que deve funcionar na MIUI também tem seis super pastas duas no modo extra grande e duas três no modo extra extra grande e três no modo grande tá extra grande e está grande e grande beleza vamos lá é outra coisa muito importante que esse backup traz é a possibilidade de você ter essa opção aqui ó em tela inicial tá é você ter a opção aqui ó de deslizar para baixo né e colocar o centro de pesquisa ou a central de controle e de notificações para mim tá o centro de pesquisa olha só então você vai ter essa opção ali direto da tela inicial outra coisa que eu recomendo é que você coloque o app vault como assistente da tela inicial beleza isso para quem tem a possibilidade meu redmiro de 13 próximo dia tem essa possibilidade porque eu tô falando isso quando você restaurar o backup ele vai vir todo bagunçado aí não vai estar do jeito que você quer vai estar dessa forma aqui beleza e aí para que você não fique toda hora quando você quer trocar de widget tem que ficar fazendo um outro backup tudo mais você coloca os widgets que der né para tela lateral como por exemplo você pode fazer isso aqui ó vamos lá eu vou arrastar aqui ó para tela lateral ele aceita ó então eu posso deixar guardado aqui beleza e aí quando eu quiser mudar o daqui eu tiro daqui jogo para cá para o lado trago o que eu quero que tá aqui e aí forma a minha personalização então vocês podem fazer isso é uma dica bem legal beleza então fiquem atentos a isso galera o que é que vocês vão precisar fazer eu utilizo o meu dispositivo no modo clássico que é com todos os apps aqui na tela inicial se você utiliza no modo clássico você vai baixar o backup com o modo clássico se você utiliza a gaveta de aplicativos aplicativos que arrastando para cima e aparece um monte de aplicativos você vai baixar o modo gaveta de apps beleza então no meu caso aqui que utiliza o modo clássico eu vou utilizar o backup do modo clássico tá o que é que vocês vão precisar fazer baixar o arquivo de acordo com o modo que vocês usam e logo após vocês vão vir aqui ó nas configurações sobre o telefone e aqui vocês vão até em fazer backup e restaurar beleza dispositivo móvel coloca aí o seu padrãozinho isso aqui é bem simples galera não tem complicação nenhuma e aí o que é que você vai fazer você vai desmarcar todas as opções aqui beleza e aí ó aqui em outros dados de apps você vai clicar na setinha para baixo vai marcar apenas a laucha marcou a laucha já fez o seu backup zinho aqui beleza finalizar prontinho que a gente vai fazer sair daqui agora vamos entrar aqui no nosso gerenciador de arquivos vamos até a pasta download beleza que é onde tá aí e o arquivo do backup que você baixou ele vai vir assim zipado você vai clicar aqui em cima dele ele vai perguntar se você quer extrair você vai extrair beleza coloca aqui para a divisão interna do armazenamento extrair aqui vamos lá extraiu agora que a gente vai fazer vamos voltar aqui voltar e vamos até a pasta miuai tá aqui na pasta miuai vamos até a pasta backup ao backup e aqui você vai localizar o último backup é só olhar pelo horário tá 1016 esse aqui é o último backup que é que você vai fazer você vai segurar aqui em cima desse arquivo e aqui você vai clicar em renomear beleza e aqui ó 7 fixe que tá copiando tudo precisa copiar tudo tá galera fiquem atentos a isso copiou que é que nós vamos fazer vamos voltar tá divisão interna aqui do armazenamento vamos procurar a pasta extraída que é essa aqui ó modo clássico no meu caso modo clássico esse arquivo nós vamos segurar em cima mas renomear vamos apagar tudo e vamos colar o nome que a gente copiou lá do arquivo de backup ok aqui você pode e selecionar esses dois arquivos mover divisão interna do armazenamento vamos até a pasta miuai vamos até a pasta backup ao backup e aqui você vai procurar o último backup de acordo com a hora 10 e 16 mover aqui ele tem que pedir para substituir tá galera se não pedir para substituir é porque você copiou o nome errado tá aplicar a todos e vamos clicar em substituir substituiu belezinha configurações sobre o telefone fazer backup e aqui restaurar ok dispositivo móvel você vai colocar aí o seu padrão belezinha colocou padrão restaurar aqui galera é só localizar o último backup é exatamente esse aqui vou clicar em restaurar beleza ele vai restaurar aqui e tá feito galera backup zinho aqui foi restaurado e tá aí aí a organização vocês vão fazer de acordo com o que vocês querem beleza esse vídeo aqui ó só jogar para o lado e voltar depois que restaura aí ele fica normal galera os widgets estão sensacionais inclusive esse vídeo aqui ó para quem queria que é o da HyperOS chinesa também tá incluso aí então tá aí disponível para você usufruir o máximo é dos widgets para você que gosta de personalizar com os vídeos e eu acredito que esse aqui é o melhor pack de widgets que eu já trouxe aqui para o canal e tá show de bola segue aquela dicasinha de colocar os widgets aqui na tela lateral para guardar para não ficar preciso para não precisar ficar fazendo backup toda hora tá o alpíper vai estar aí para dar um para dar um load também na descrição do link que tá lá no site beleza no mais é isso se vocês curtiram esse vídeo não se esqueçam de deixar o like estamos juntos e até a próxima